Hoje vai ser o dia que a gente vai conseguir fazer a rede de beat tênis aqui em casa. Meu parceiro, se você não viu o vídeo anterior, eu gastei 3 mil reais na Decathlon, comprei uma rede de vôlei, comprei bola de vôlei e também raquete de beat tênis pra gente poder jogar beat tênis aqui na nossa própria casa. Como vocês sabem, não deu certo. Eu fiz o trampo todo, gastei dinheiro, vim pra casa. Na hora que eu abri a embalagem pra montar a rede, eu tive uma surpresa. Mas, rapaziada... Deu ruim, mano. Deu ruim. Eu não sei se veio faltando peça ou se eu comprei uma rede que não vem rede. Daí eu vou ficar triste. O que aconteceu, rapaziada? Pelo que eu olhei aqui, ó, vem uma rede de 2 metros, 1 metro, 1,20m. A maior é a 2 metros. Eu não sei se ela vem dobrada ou não. Só que não tem rede, meu parceiro. Não tem rede. Mas hoje mesmo a gente já pegou nossas coisas, correu lá na Decathlon antes que fechasse e trocou o produto porque ele tinha vindo errado. Ele veio sem a rede, meu parceiro. Eu não entendi nada. Eu comprei rede e veio só os pauzinhos pra ficar a rede. Eu não entendi. Daí agora, rapaziada, a rede está aqui. A rede está trocada. E vamos ver, mano, se a gente vai conseguir montar essa rede de beat tênis de uma vez por todas aqui em casa. Eu só espero que chegue alguma alma viva aqui nessa casa pra gente conseguir jogar. Mano, eu comprei isso aqui e gastei uma nota pra gente conseguir... Mano, reunir a galera aqui de casa, tá ligado? A gente conseguir, mano, jogar uma jogatina, papum, golezinho, beat tênis. E, meu parceiro, pra isso, eu gastei nada mais, nada menos do que 3 mil reais. E olha o que temos aqui, rapaziada. Mano, a rede de beat tênis. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Agora vai dar certo. Agora, meu parceiro, agora eu sei que vai dar. Vamos lá. Uhul. Uhul. 1, 2, 3, 2, 1 É, meus amigos, e finalizado a quadrinha de Beach Tennis aqui na Casa Hunters, Zeca. Olha só como que ficou isso aqui, mano. Ficou sem mancada. Nervoso, meu parceiro. Ficou muito bom, mano. Ficou esticadinho, ficou, tipo, certinho. Foi do jeito que eu pensei, tá ligado? Eu não queria um bagulho que a rede ficasse assim, caída. Mano, ficou do jeito que eu queria. Chama, rapaziada. Seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês como que joga aqui no site da Blaze. Então, mano, é agora ou nunca pra você aprender, meu parceiro. Porque agora, meu parceiro, vou pegar na sua cara aqui e falar bem no fundo dos seus olhos. Tem que ser maior de 18 anos, jogar com responsabilidade. Você fazendo isso, mano, eu quero te dar um bônus de boas-vindas de até mil reais. Como que é esse bônus? Na hora de você fazer o seu cadastro, você coloca esse bônus aqui, ó. Leo 2022, você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis. Então, coloca, tá aparecendo aqui na tela, ó. Leo 2022, mano, coloca, usa e abusa desse código. E eu quero mostrar pra vocês, mano, que nesse mês de outubro, a Virgínia, mano, tá aqui junto com a gente, formando esse time sensacional que é a Blaze, demorou? Mano, tá o menino Ney, tá os meninos dos Hunt, que é tudo nós aqui da casa. Também tá, mano, a Virgínia, mano, todos os maiores influenciadores do país. Tá no time da Blaze, só você que tá de fora. Então, mano, vem com a gente, que a gente sabe o que tá fazendo, meu parceiro. Então, bora lá, rapaziada. Eu vou ensinar vocês aqui a fazer o depósito aqui na Blaze, fechou? Vem comigo. Clicou aqui em cima no botão vermelho, em depositar, já vai aparecer essa aba. Essa aba tem a aba fixe. Clicou, você faz o pique, já cai direto aqui, ó, na banca da Blaze, pra você ter dinheiro pra fazer os seus jogos. Demorou? Hoje eu vou jogar com vocês o Crash 1, tá ligado? É esse jogo que o gráfico vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quanto mais esse gráfico vai subindo, mais multiplica a sua grana. Mas calma, lembre-se, se o jogo crashar, você perde o seu dinheiro que você colocou na quantia. Então, mano, não seja ganancioso. Subiu! Achou que tá da hora pra você? Retira seu dinheiro e faz um novo jogo, demorou? É bem melhor assim. Vai por mim, ó. Coloquei aqui e bora, meu parceiro. É isso, ó, tá subindo, o gráfico, quanto mais ele sobe, mais multiplica a minha grana. Se eu clicar nesse botão vermelho em retirar, eu já retiro na hora meu dinheiro e eu ganho tudo isso que tá aparecendo pra vocês. Só que não, mano, eu vou deixar mais um pouquinho porque eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mano, tá bom pra mim, eu achei que, tipo, tá perfeito. Eu achei, mano, que eu ganhei um valor excelente, tá bom pra mim. E vocês também, mano, na hora que tiver subindo o gráfico, tá bom pra vocês, já saca, já retira. E vambora, meu parceiro, começa a outra rodada porque, mano, o jogo não pode parar. E pra você retirar o dinheiro que você ganhou é mais fácil do que jogar praticamente, demorou? Clicou no bonequinho, clicou em sacar, é só você colocar o mesmo pixelado que você colocou o seu depósito e já vai cair direto na sua conta pra você gastar e fazer o que você quiser. É isso mesmo, rapaziada. Ser tirado as mais rápidas são aqui na Blaze. E lembrando que tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana, pra te atender caso você tenha alguma dúvida aqui dentro da Blaze, demorou? De como jogar com o jogo, de como que faz o saque, de como que faz o depósito. Mano, qualquer coisa. Qualquer coisa que você precisar, tem um suporte 24 horas, beleza? Então é isso, mano. A Blaze é a melhor que tá tendo. Vem você também fazer parte do time da Blaze que tá magnífico. E agora, meu parceiro, vambora porque esse vídeo está incrível. Bora! Meus amigos, chegaram na casa e essa é a minha parte mais feliz, mano. Porque eu fiquei tentando fazer essa rede dar certo, como vocês viram. E deu tudo errado no primeiro vídeo. Mas agora deu certo e os meus amigos chegaram na casa, meu parceiro. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Mano, agora vamos jogar um volezinho. E olha só o que eu comprei também, galera. Quem aí já jogou beach tennis? Mano do céu, eu comprei a zaquete. A zaquete é muito, cara. É de fibra de vidro. Eu joguei peteca. Peteca é louco. Eu jogou peteca? Peteca é legal. Eu e o Dani fiz uma aula experimental de beach tennis. Mas nunca vai voltando. Eu jogava o Jorge. Eu ia na praia assim, mas não sei o que é. Mano, beach tennis é muito fácil. Você tem que jogar a bola do outro lado e fazer ponto. É como se fosse bôlei, só que com raquete. É um ping pong. É um ping pong de gigante. Mas não pode pingar a bola no chão. Não. Nada, é difícil. Tipo assim, e é mais fácil de duplo. Tênis bôlei, então. Ó, uma raquete pra você, uma raquete pra você. É um tênis com a rede mais alta. É uma raquete pra você. É verdade mesmo. Eu vou deixar essa rede aqui em casa pros moleques poderem jogar. É, mano. Ô, essa aqui, ó. Essa aqui é de fibra de carbono. Vamos trocar. É a mais cara. É milão. Não, vamos trocar. Essa aqui é fonte de tanho. Essa aqui é fibra de carbono com fibra de vidro. E essa aqui é fibra de vidro. Fibra de vidro é da maior impacto. Isso. É mais mole. É mais mole. Tijolão. Aquela é durona, tá ligado? É. Dá uma pancadona. Isso. Não entendo nada. Nossa, aqui ela é vício, mano. Ela é vício. Essa aqui é profissional, seu mercado. E essa aqui é... Aquele ali é 2 mil. É que tá uma promoção ele comprou. Ele pagou milão, né? Você começar a jogar? É. Então bora, rapaziada. Vamos começar a jogar. Segure aí, gatos. Bora. Ô, 1002 tá de próximo, hein? Então bora. 5 pontos, troca o time. Coronado, vem pra cá. Eu vou ser, né? Equipe, pai. Equipe. Mano do céu. Eu não tô acreditando. Sem pingar no chão. Então bora lá, rapaziada. Mano, sempre que forçar cá, é pra bola da quadra. Então bora. Começou. Eu não. Nossa senhora, velho. Nossa, queria jogar lá no meio do mato, cara. Caraca. Obrigado, né? Muito leve. Muito leve. Esse bagulho, na hora que vocês começarem a pegar o jeito, vai ser legal. Bora. Renan, vamos ver. Pode que eu toque a de pé. Pode que eu toque a de pé. Deixa eu fazer isso. Pega a tona. Ai, caramba. Pegamos, hein? É um box só ou pode ele aqui de novo? Ai. Aqui, ó. Coronado é muito ruim. Sim. Agora a boné começa com eles. Deu medo. De pé, deu medo ele sacar. Vai, Renan. Bora, Coronado. Dá barreira, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Nossa, né, pariu? Já vi tudo. Já sei que vai ganhar. 2 a 1. Renan, né? Pum. Caraca, isso é esporte novo, né? Esporte novo. Vai, Coronado. Vai, Coronado. Boa, Coronado. É você, Renan. Boa. Isso, Renan. Perdeu. Muito leve. Muito forte. Saque. Fleta. Daí. Deu? Então vai, caralho. É você. E o que você põe para mim? Ah, só. Ai, ele põe e pegou. Ai, isso, Renan. Caramba, equipe, pô. Isso, Renan. Isso aqui vai ser legal naquela aula. É difícil acostumar. É nóis. Isso. Na hora que pegar. Isso aqui vai ser muito legal na nossa casa. Já estamos pegando já. Vamos. O gole é legal, Renan. Já funda a tempo. Vem alto, Zé. Vem alto. 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 Mano, eu tô pegando o jeito. Tá muito bom. Como é que é, Renan? Como é que é, Renan? Aí ele entendeu o que é. Ah, entendi. Estou no outro. Saca lá. Cache, Brux. Tô trocado de cima que o papel é louco, hein? Tocando. Perdeu? Tome. Tome. Pega o coronário. Isso. Caramba. Boa, mano. Boa. Quins. Tô com medo de me jogar. Vai, né? Vai, né? Vai, voltou a zero. Até 10. Nossa. Nossa. Meu Deus. Passou na orelha. Cabe assim. Vai coronar. Vou tentar recepcionar aqui agora. Bora, meu parceiro. Bora, meu parceiro. É agora. É agora. Goal. Não, você, né? Foi mal. Passei muito. Isso. Boa. 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 Errei. Vim, né? Tá dominando. Fuuu. Equipe nobre, pai. Equipe nobre, caramba. Equipe nobre, pai. Bom, rapaziada. Agora que as molecadas já começou a ver como que funciona, como que pega na bolinha e na raquete, lá ele... Agora, ó, cinco pontos, tem um próximo. Agora, né? Agora? Entendi. Valendo? Porque antes a gente tava vendo como funciona, né, meu parceiro? Agora o bagulho é ficar louco. Bora. Cinco pontinhos, hein? Vai. Três de um, hein? Let's go. Foi. Boa, tornado. Vai, tornado. Boa. Isso, pai. Uuuu. É nossa. É nossa, é nossa. É nossa. É nossa? Passa por dentro? Passa por dentro aí, gente. I'm so sorry. Um a zero. Você pegueu? Traz. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar essa. Vai, tô na frente, hein? Boa. 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 Vai do posto aí do pro! Ele no Léo parece que nasceu pra isso! Oitenta hein! 4 a 2 Vai pro lado, vai pro lado! Boa! O que é isso aqui? Fog! Pega, pega, pega! Chama papai! Personalidade pra isso! Meu Deus! Ganhamos! Mano do céu! Era muito legal né? Rapaziada, foi pra isso que eu comprei essa rede esses Beach Tennis. De verdade, eu vou deixar montado aqui em casa, porque eu quero ver a galera jogando. Tipo assim, hoje eu cheguei aqui embaixo mano, não tinha ninguém! O FUTMASC que tava aqui, a gente levou lá pra fazenda Então mano, a galera chega aqui, não tem nada a fazer, vai embora! Agora meu parceiro! ABC! Ó os cara! Ó os cara é bom mano! É um saco! Olha a linha! Olha a dor de barriga! Olha lá! Já errou já? Passou por dentro! 2x0! 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 2x0 pros ônibus! 2x0 pros ônibus! 2x0! Meu Deus! Mandou buscar lá no... 4x1! 3x0! Ai meu Deus, se a volta é a bola do meu! Ó! 2x0! Boa! Vai pra você! Boa! Boa mulher! Você? Boa! Cê! Oxi! Quanto sorte? 3x0! Tô louco! Quero baixo! Você é louco! Tá louco seu c****! Você é louco? Você é louco? Você é louco! Tá louco! Você é louco! Esse já tá com 4 já hein! Esse tá com 4! Vai! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! É mais! É mais! Ganhamos! Deu ruim! Deu ruim! Tá 4x3 mano! A gente vai virar esse jogo! Ó! Só corte! Só corte! Só tapa ó! Ih! Que cara insano! Sim! Boa mulher! É... Você é... Boa! 3x4! Eu nem sei se pode fazer isso no beat tênis, mas eu só defendi! Vadiu hein! Vadiu não! Não encostei na rede! 4x4! Não deixa passar por baixo, Viagra! Passou por baixo perdeu hein, Corona? 3x3! Boa! É nóis! É nóis! É nóis! Vamo ganhar! É muito forte! Ô, mas 4x4 vai a 6! É, Viagra! 4x4 vai a 6! É... É beat tênis aqui! Não é vôlei. É que você falou que era igual no vôlei. Ah, não sei também. Depois a gente vai ver as regras do tênis. Fira, ganhou! E o vôlei? Vamos jogar agora? É, sobe a 6. Não pode ficar um pouco só. Vamos sem compromisso agora. Vamos sem compromisso? É. Ou você quer jogar aqui? Mas e o vôlei? E o vôlei? Queria jogar vôlei. Vôlei! Vôlei! Mano, vamo vôlei. Vôlei. Mano, beat tênis é muito massa. Quem fala que é bagulho de... Eu também achava que era. Mas, mano, é legal pra cá. Ó, tipo, mano. Olha que legal. Ó. Mano, eu vou fazer um campeonato de quem derrubar a bolinha. Embaixadinha de tênis. Ó. Tum, tum, tum. Eita porra. Olha que legal, mano. Nervoso, velho. Nervoso. Será que tem como a gente colocar algum LED aqui pra jogar de noite com essa bolinha? Acho que dá, hein? Vem cá, vem cá. Pega a raquete. Vamos brincar de... Vamos brincar de três cortes com a bolinha? Vai, ó. Um, dois... Tá louco, gente. Tá bom. É, valeu. Mas é muito forte. Pum. Ó, tá bom no guarda. Escapa essa coisa bem na boca. Quero ver. Manda que eu vou terminar. Tem como acertar no peito. Meu Deus. Eeeeee! Vem no vôlei, vem no vôlei, ó. Vai, cadê o vôlei? Quem que é o time? Ó, ó. Vando em área. Tá vendo? Cortei. Vai, dá pra ir de seis, hein? Três pra cada lado. Agora vamos começar. Jogar uma partidinha de vôlei. Vem um pra cá. Joga três contra três. Então bora. Fechou, então. Vocês vai de seis? Mano, é de verdade. Isso aqui é só testando a rede. Quando começar os campeonatos, isso aqui vai ser um fervo. Mano, vocês querem campeonato de quê? De vôlei? Ou de... De vôlei, vôlei. De vôlei. De vôlei. Eles também dão aí, ó. Opa! Olha, já falta de vôlei. Puto vôlei. Puto vôlei. Vai, deixa eu comer. Você saca. Deixa eu sacar. Ó! Três toques são aí, hein? Perdeu. Ah, fui mal, gente. Um a zero pra nós. Não deu não essa. É até quantos pontos? Até cinco, né? Um a zero pra nós. Tipo dos homens. Eu pego, eu pego. Nossa! Que isso? Ó, já vai quebrar a luminária nova, cara. Ô, louco. Eu tava tinha, eu tinha que correr ali. Ô, Lu. Ô, velho. Isso é barreira, tio. É barreira, irmão. Que isso? Que tapa? É, é, é. É obrigatório fazer. Rotação. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Abre marido. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nossa, carregou a rede, diabo. Nossa, eu só vi a rede. Leva a rede pra casa. Nossa. Leva a rede pra casa. Qual levou a rede junto? Diga essa pochete sua aí, joga num canto. Não, não deve apoiar. Agora cinalhou o burro quente, na verdade. Bora, bora, bora. Ó. Vai, Camiloto. Meu Deus. Vai, mais um. Pode. Ó, levantamento. Vai. Que isso? Como que você fez isso, cara? Que puto que entrou, né? A mãozinha dele, a mãozinha dele. Eu não vi muito, mas você já tava em cima. Ah, caralho. Ainda tá jogando bem, mano. Vai, 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 vai. Ó, velho. Ó. Poxa. Poxa. Poxa, velho, velho. Você conseguiu pegar do outro lado? Mais alto, velho. Vai pra rodinha. Ainda vai pra rodinha. Ainda vai pra rodinha. Ainda vai tá na técnica, velho. Ainda vai pra rodinha. Ó, mas já bloqueei. Tá aqui. Ó, olha o líder aqui, ó. Bora, 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 bora. Tá em tiro, né, parceiro? Ó, o que? Viu? 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 Chegou. Meu Deus, velho. Meu Deus. Uhul. Uhul. Tralha. Ponto pra nós. Busca lá na lua pra nós. Se você vai na rede, você vai indo. Vai, coronou. É. Ó, foi. Pegou. Pô, cadinho. Pô, cadinho. Pô, cadinho. Pô, cadinho. Pegou. Pô, cadinho. Pô, cadinho. Pô, cadinho. Pô, cadinho. Pô, cadinho. Pô, cadinho. Vai, guia. Uhul. Quase. Meu Deus do céu. Quase. Tá batendo na pontinha do dedo. Quase, tá? Pô, cadinho. 10 mil até 0. É legal. Foi legal? O vôlei mais legal, hein? Pô, vôlei é legal. Vôlei vim. Ua. Vai, galera. Pô, cadê? Vai, cara. Vai, cara. Pilar, é espalmadinho. Vai, cara. 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 Levanta aí. Léo? Opa. Léo? 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 Bora, tine. Eu. Eu, eu. Eita, cara. Isso é mal. Nossa! Mano, o Nã é muito bom. Ó, o saque nas alturas, hein? Cê é louco, né? Estrela. Léo? Você? Nossa, olha, olha. Vai, cara. Oh, meu Deus, tô... Ô, não deu o dedão pra trás, né? Não deu o dedão pra trás, né? Não deu o dedão pra trás, né? Não deu o dedão pra trás. Não deu o dedão pra trás, né? Não deu o dedão pra trás. Ô, último ponto, hein? Não vai. O último ponto, hein? E tremei você, você? Uh, ele abriu. Uh! Ganhamos, galera! Ganhamos, ganhamos, ganhamos! Oooooooo! Ooooooo! Rapaziada, com essa rede aqui, mano, abre um leque de AdSense pra me fazer. Mano, tem vários desafios pra me fazer. Tem um versus um, tem bich tênis, bich tênis, tem, mano, time versus time. Mano, comenta aí o que você quer, demorou? Então é isso, vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa muito seu like. Valeu, falou aí. E aí